Nesta videoaula de hoje eu vou te mostrar aqui o aumentativo desses substantivos aqui. Nós temos alguns substantivos como dinheiro, homem, copo, moça e boca. Esses são os substantivos. Desse lado aqui, nós temos o aumentativo de cada substantivo desse. Vamos lá então. Qual é o aumentativo de dinheiro? Então está aqui, dinheirama. Então dinheirama é o aumentativo de dinheiro. Qual é o aumentativo de homem? O aumentativo de homem é homem-zarrão. Qual é o aumentativo de copo? O aumentativo de copo é copázio. Qual é o aumentativo de moça? O aumentativo de moça é mocetona. Qual é o aumentativo de boca? É bocarra. Certo? Isso é muito importante aí para você que estuda ou para qualquer um de nós. Isso é muito importante. O aumentativo desses substantivos aqui. Se você deseja aprender mais, então fique ligado aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho das notificações em todas para você não perder as novidades. E eu quero aqui agradecer de coração cada um de vocês que sempre tem assistido os vídeos. Inclusive sem pular os anúncios, porque isso ajuda muito o nosso canal. Eu quero agradecer a você que sempre tem compartilhado os vídeos, porque assim você está ajudando as pessoas. Tá bom? E não esqueça pessoal, quando nós completarmos 10 mil alunos ou seguidores, nós vamos ter aqui o nosso primeiro sorteio em dinheiro vivo para você. E você pode ser o sortudo, hein? Então, compartilhe esse vídeo para geral, para nós chegarmos a 10 mil inscritos o mais rápido possível. Tá bom? E o Papai do Céu venha te abençoar poderosamente, você e sua família. Amém? E o Papai do Céu venha.